Um dos grandes desafios neste final de século diz respeito à geração de empregos. Países considerados desenvolvidos e subdesenvolvidos estão enfrentando este fantasma. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 30% da força de trabalho no mundo não tem emprego ou está subempregada. Isso significa mais de um bilhão de pessoas. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, basta lembrar que a população mundial é estimada em quase 6 bilhões de habitantes. No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o desemprego atinge 5,2% da população economicamente ativa. Para combater esse mal, só mesmo com medidas que aumentem a produtividade de nossas empresas, sem esquecer o social. Sabemos que acabar com o desemprego é tarefa das mais árduas, porém, não devemos desanimar, pois só assim teremos uma sociedade mais justa e, por que não dizer, mais feliz. Começa agora mais uma edição do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, destacando as seguintes reportagens. O porte, com equipamento desenvolvido para deslocar objetos pesados. Uma britadeira que faz pouco barulho, se comparada com os modelos tradicionais. E mais, a garapinha, uma pequena máquina que faz caldo de cana, de maneira simples e bem higiênica. Muita gente se esquece que uma foto amarelada e mal conservada pode ainda ter salvação. Para preservar da ação do tempo algumas de nossas melhores lembranças, um fotógrafo vem dividindo seu trabalho de estúdio com o de restauração de fotos antigas. Confira. Foi quase por acaso que este fotógrafo publicitário acabou tornando-se também um restaurador de fotos antigas ou simplesmente danificadas. Como os nossos conhecidos, parentes, sabendo que eu sou fotógrafo, né? Eles achavam que eu tinha, assim, uma certa obrigação até de cuidar, vamos dizer, até de fotografia tipo doméstica, as fotografias de família. Então me pediam para fazer, assim, uma reprodução ou até, às vezes, um retoque, né? Sem saber o que isso envolvia, né? E eu fui, de repente, absorvendo a coisa, né? Aceitando esse tipo de proposta, né? E, de repente, a coisa começou a criar vulto, né? É um trabalho que exige paciência, capricho e o domínio de determinadas técnicas. A gente adota várias técnicas, né? De desenho, não é bem eu falando desenho da impressão que a gente vai pintar a fotografia, mas não é isso. A gente tem que procurar manter todas as características da fotografia mesmo, né? Então a gente vai retocar aquilo que é possível no original, tá? E daí é feito uma nova, um novo negativo, né? E uma nova cópia. Fotos desbotadas, comidas por traças e até rasgadas são trazidas para o fotógrafo Paulo Ferretti restaurar. Ele, às vezes, chega a levar até um dia inteiro para deixar o retrato em condições de voltar para o álbum ou moldura. Essa foto, ela, vamos dizer, na década de 20, mais ou menos, os fotógrafos criaram a técnica de colagem da foto no vidro com a aplicação de uma madre pérola em volta, dá o efeito de camafeu, né? Então o que acontece? Ela quebrou e não teve condições de se descolar a foto do vidro, tá? Então eu tive que fazer uma reprodução do próprio vidro, né? Com a foto também rasgada, né? E daí surgiu o resultado final, foi esse daqui, né? Esse aqui era um negativo de vidro, né? Antigamente a emulsão era aplicada no vidro, né? O material rígido. E aí quebrou esse negativo. Então eu fiz aqui, no caso, uma cópia com as peças afastadas para poder mostrar como é que estava quebrado, né? Aí depois fiz outra cópia, evidentemente, juntando mais esses pedaços, né? E fazendo uma nova cópia com todo o retoque que foi necessário, né? O que começou mais como uma pequena ajuda a amigos e parentes, hoje é a principal atividade do Laboratório da Memória Fotográfica, onde também são feitas reproduções. A gente acabou se aprofundando mais também, né? Fazendo pesquisas, estudando papéis, né? Quais os papéis que a gente... Mais adequado para determinada fotografia. Quanto custa restaurar uma foto? Olha, ela gira em torno, assim, de uma coisa mais simples, às vezes de uma simples reprodução, né? De em torno de 120 a 300, 400. Aí vai depender do tamanho, inclusive, também, né? Da fotografia. Veja em instantes uma britadeira importada dos Estados Unidos que provoca pouco barulho em comparação com as tradicionais. E um equipamento ideal para deslocar objetos pesados. Voltamos logo. Bom dia, Brasil. O quadro vídeo empresa de hoje destaca uma empresa do sul do país que investiu em informatização e está aplicando uma tecnologia avançada na fabricação de máquinas para o setor têxtil. A Metalnox, indústria metalúrgica limitada, iniciou suas atividades em 1982 na cidade de Jaraguá do Sul, região norte de Santa Catarina, berço do maior polo têxtil do Brasil. A empresa pesquisa e desenvolve sempre novos equipamentos. Entre eles, destacamos esse misturador de pasta para a estamparia têxtil que proporciona melhor pigmentação e homogeneização. Outra máquina que a empresa fabrica é essa mesa térmica desenvolvida para atender as necessidades das estamparias que necessitam de melhor qualidade e maior produtividade. Ela produz também esta máquina, a polimerizadeira desenvolvida dentro do mais alto padrão de exigência. A empresa vem com esta outra novidade. Uma prensa térmica para transfer em tecido de algodão e sintético, possibilitando a utilização de centenas de opções de estampas com os mais variados motivos, tornando a estamparia mais ágil e moderna. A Metalnox fabrica também máquinas para sublimação, além de equipamentos para estampa em bonés e fixação de bordados termoadesivos. Já a prensa automática é um equipamento sem similar no mercado, sendo ideal para empresas que necessitam de alta produção, pois é totalmente automatizada. A Metalnox tem sede própria com aproximadamente 3 mil metros quadrados e conta com um quadro de 50 funcionários. Deslocar objetos que pesam até uma tonelada ficou mais fácil. Um ex-professor de mecânica desenvolveu o pórtico, equipamento ideal para este tipo de tarefa. Confira. Existem duas maneiras de transportar essa máquina pesadona daqui para ali. Uma delas é usando a força de cinco homens. A outra maneira é usando um homem e este equipamento, o pórtico, que vocês vão conhecer agora. Com uma corrente, ele prende a peça que pesa 250 quilos e a transporta empurrando fácil o pórtico. O inventor, o senhor Maurício Conde, dono da empresa Cometal. Esse equipamento é lançamento em razão de ser um equipamento leve e versátil. Ele entra em qualquer, em acessos difíceis dentro de uma oficina e proporcionando em si segurança para o operador, a versatilidade, como nós já comentamos, ok? E, além de tudo, é um equipamento desmontável. O pórtico pode ser montado ou desmontado em cinco minutos, mexendo-se em quatro parafusos. Ele pesa 120 quilos e levanta uma tonelada. A empresa tinha um desafio. Construir um equipamento ao mesmo tempo leve e resistente. Mesmo sendo oco, esse tubo de aço na vertical resiste até um peso de 10 toneladas sem nenhum problema. O problema estava justamente nos chamados pontos de tensão. Aqui e ali, não é isso, Maurício? Exatamente, Marcelo. Então tivemos que fazer um reforço, que é um tarugo de aço, que, logicamente, se encaixa nessa posição. E proporcionando com isso a segurança, né? A resistência maior do conjunto mecânico. É um aço maciço aqui? Exatamente. É um tarugo de aço maciço. O pórtico é tão simples quanto suas etapas de produção. São elas, o corte dos tubos de aço, a solda, a pintura e a montagem. Com cinco funcionários, a empresa fabrica 30 pórticos por mês. Tem capacidade para fabricar 100. O equipamento custa 695 reais. Qual é o perfil do seu público consumidor? É, oficina mecânica geral. É, desde usinagem até uma funilaria e pintura, vamos dizer assim. Tá aí um bom exemplo de que a técnica aliada à simplicidade pode resultar em ótimas ideias, não é mesmo? A demolição de um prédio, uma casa ou até mesmo uma ponte causa um transtorno imenso. O barulho e a poeira provocam irritação em qualquer pessoa. O equipamento que você verá a seguir é uma boa solução para amenizar este problema. A tecnologia foi trazida dos Estados Unidos há sete anos pela empresa Equipe C. Em comparação com a velha brindadeira, esses equipamentos cortam, sem vibrações e três vezes mais rápido, o concreto estrutural, feito de cimento e ferro. Cada centímetro quadrado do concreto dessa ponte resiste a uma pressão de até 300 quilos. Para romper com facilidade uma fortaleza assim, só mesmo usando a pedra mais dura do mundo, o diamante. Compactado nesse fio de corte. O diamante é a alma dessa tecnologia. Está em todas as ferramentas da empresa. Fio, serra e furadeira. É uma alternativa para os casos em que o quebra-quebra das demolições pode causar problemas. Mais de 100 decibéis de ruído. É muito barulho. Agora imagina como seria trabalhar com essa brindadeira em determinados locais. Por exemplo, um hospital. Encontramos o exemplo nesta outra obra. Um hospital que está sendo reformado e em funcionamento. Nós estamos na UTI do hospital. Como tem que ser, o mínimo de barulho, o máximo de tranquilidade. Nem parece que bem aqui do lado está sendo derrubado um muro de 30 metros de extensão. A equipe C faz 20 trabalhos por mês, limitados a situações especiais. Porque é uma tecnologia cara. Três vezes mais que a convencional. Quando verdadeiramente é uma demolição que tem que ser retirado todo, aí verdadeiramente compensa mais o sistema tradicional que o rotopercussivo, já que é mais econômico. E em casos especiales de hospitais, por barulho, evidentemente, muitas vezes a demolição total é recomendada ao nosso sistema por um fator de impacto e barulho. A seguir no Pequenas Empresas, a GARAPINHA, uma pequena máquina que prepara suco de cana de forma rápida e higiênica. Voltamos já já. As ideias que vão virar o milênio. As personalidades que marcam a virada do século. Milênio. Todo domingo, 9 da noite. O consultor Paulo César Mauro vai analisar agora se o franchising pode ser aplicado em empresas sem fins lucrativos. Olá, pessoal. O franchising é uma alternativa de canal de distribuição e estratégia de crescimento para empresas em geral. Analisando com mais cuidado essa definição, descobrimos que o franchising pode ter uma aplicação muito mais ampla, englobando até negócios sem fins lucrativos. É o que chamamos de franquia social. Qualquer tipo de entidade ou programa social poderá se utilizar do sistema como estratégia de expansão nacional e até internacional. Através do franchising poderá crescer rápido, implantar programas de sucesso em qualquer lugar e ter um controle maior sobre as unidades franqueadas, através do contrato de franquia e da supervisão da rede. Além disto, a entidade que está franqueando sua ideia poderá obter recursos na forma de royalties para a supervisão das unidades e para continuar a desenvolver seus programas. E não necessitará uma grande estrutura para administrar sua rede. Uma das maiores razões para o resultado pouco efetivo do dinheiro gasto em programas sociais é porque cada entidade cria seu próprio programa e apenas uma minoria é bem sucedida. Quantos programas desperdiçam recursos enquanto alguns poucos são premiados internacionalmente? Por que não franquear esses exemplos de sucesso? Assim, um sindicato, uma associação, uma fundação ou até mesmo um programa social poderá repassar seu conhecimento e seu sucesso para terceiros, padronizando e ampliando sua atuação no mercado. Como na franquia empresarial, haverá pessoas, instituições e até mesmo órgãos públicos interessados em adquirir ideias bem sucedidas para implantar em seus estados, municípios ou bairros. Franchise é uma forma de multiplicar sucessos e a nosso ver não importa se esse sucesso é público ou privado, se é com ou sem fins lucrativos. Até a próxima. A garapa é um produto antigo, bem conhecido e consumido. Poderia ter maior popularidade. A aparência da maioria dos locais de venda deste suco afasta muitos clientes. Por esse motivo, dois irmãos decidiram mudar este quadro. Depois de muito estudo e pesquisa, eles desenvolveram a garapinha, máquina ideal para preparar o caldo de cana. A produção de cana de açúcar foi muito importante na evolução da história brasileira. O seu cultivo foi introduzido no país logo depois do descobrimento. Em seguida, surgiram os engenhos. Lá, os escravos, para espremer a cana, faziam funcionar manualmente antigas moendas. O processo evoluiu, mas ainda hoje é bastante precário, exigindo contato manual, atraindo abelhas, além das impurezas do meio ambiente. Estava aí, então, uma necessidade do mercado. Uma máquina de extração de caldo de cana. Essa ideia surgiu há três anos atrás. Estamos interessados em fazer uma linha de montagem diferente. E, notando o mercado, constatamos que o processo de extração de caldo de cana eram muito rudimentares. Por isso, inovamos e fizemos uma linha de montagem. E surgiu esta máquina de caldo de cana, a garapinha. A partir da ideia, os irmãos Marcel e Kleber passaram para a pesquisa de mercado e constataram que 90% dos adultos gostam e consomem caldo de cana. O percentual cai para 76% quando pesquisado junto às crianças. Mas pularia para 93% se a higiene aumentasse. Com esses dados, estimulados pelo pai, a máquina saiu do papel. Eu sempre incentivei eles a ser criativos e fazer coisas novas. Então, eles sempre viram em mim. Eu sempre fazia coisas diferentes, desenhos. Trabalhava com artesanato. Então, sempre incentivei eles nesse ponto. Você acha que eles estão no caminho certo agora, nesse tipo de invento? Eu acho que eles estão. As pessoas, pelo menos, estão gostando muito deste novo invento, né? Essa extração de caldo de cana. Foi em maio de 93 que a serralheria do Sr. Geraldo se transformou numa fábrica para fazer o invento dos filhos. Depois de dois anos e meio de pesquisas e testes, a garapinha ganhou formas e foi para o mercado, tornando-se um excelente negócio para os empresários. Para nós se tornou um ótimo negócio. Por causa dos elogios que nós estamos recebendo, por causa do processo da máquina. Mas tem sido melhor ainda para quem compra a máquina. Por quê? Por causa que está dando oportunidade para estabelecimentos comerciais que nunca antes imaginavam trabalhar com esse produto, aumentar suas rendas. A máquina é dotada de um compartimento para a cana e o processo de extração é visível ao consumidor. A cana passa uma única vez entre quatro rolos de inoxidável e o bagaço é eliminado automaticamente para o coletor interno, numa operação prática e muito higiênica. Ocupando espaço bastante pequeno, a garapinha produz 55 litros hora. O suco, depois de filtrado, é depositado num reservatório com essa aparência, bem clarinha, sem a oxidação dos sucos já conhecidos. Isso ocorre por causa do processo químico que é eliminado, por causa do inox, porque a parte de moagem da máquina é inteirinha de inox. Isso elimina aquele processo químico que tem do ferro da cana, por exemplo, um produto que tem muito ferro, com o ferro, como por exemplo o que tem nos engenhos antigos. Então essa máquina, por ser de inox, eliminou esse processo químico. Sediada em Sorocaba, a 100 quilômetros da capital paulista, a M&C Comercial de Máquinas para Sucos, hoje com 10 funcionários, tem capacidade de produção para 40 unidades mês. A venda mensal está em torno de 15 máquinas. E o preço da garapinha cana express é de 2.900 reais. A compra dessa máquina foi um bom negócio pelo retorno que ela está dando para a gente. Faz um ano que nós compramos e a média dos copos que a gente está vendendo é de 75 copos a 80 por dia. Já foi possível então recuperar o investimento? Sim, em 4 meses mais ou menos foi possível esse retorno do investimento. O custo de um copo de cana é de 13 centavos no máximo. Se forem vendidos 100 copos por dia, a 70 centavos o copo, no final do mês o lucro líquido será de 1.710 reais. E se o vendedor conquistar também aquele público mais exigente, o campo de trabalho se torna extremamente lucrativo, porque a matéria-prima tem um custo muito baixo. E afinal, vivemos num país onde o que não falta é cana de açúcar. Um brinde. Confira agora algumas notícias que destacam o universo do pequeno empresário. O SEBRAE São Paulo e a Federação das Associações Comerciais do Estado, visando viabilizar a recuperação e o desenvolvimento dos pequenos negócios, uniram-se para oferecer, por 10% do custo de mercado, um serviço de multi-assessoramento aos empresários. O objetivo é fazer com que a pequena empresa tenha acesso a destacados especialistas das mais diversas áreas. As quatro primeiras horas de atendimento serão gratuitas. Mais informações pelo telefone 0800 780202. E um estudo feito pelo Departamento de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Fiesp, estimou que a cobrança da contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, provocará aumento de 1% no custo final dos produtos industriais. Segundo os técnicos da Fiesp, a CPMF é um imposto que está na direção contrária dos sistemas tributários do mundo e na contramão do processo brasileiro de inserção internacional. O estadista inglês Winston Churchill foi uma figura de extrema importância na Segunda Guerra Mundial. Suas opiniões e atitudes nunca passaram despercebidas. De acordo com suas palavras, é sempre sensato olhar para a frente, mas é difícil contemplar mais longe do que se consegue enxergar. Pense nisso. Uma ótima semana e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto